Dá tempo aqui, Jarão, de ler algumas mensagens do telespectador? Boa tarde, olha que gracinha, rapa! Boa tarde, Nico, tudo bem? Me chamo Jéssica e sou do bairro São Cristóvão. Ô Jéssica, agora fiquei melhor ainda com essa imagem aqui, ué. Queria que mandasse um beijão pra minha filha que completa sete meses, Maria Alice. Fica com Deus. Ô Jéssica, um beijo no seu coração, um beijo nessa lindeza aqui, ó. Maria Alice, pensa na fofura. E tá torcendo pra... Já é ex-salamonia, olha lá. É, ué, graças a Deus. Um beijo, Jéssica. Em breve vou conhecer essa lindona aí, a Maria Alice. Boa tarde, Nico. Nossa princesa Isabela Schittino chegou dia 24 de novembro de 2022. Ué, não tem nem um mês então, não, ué. Pra alegrar a nossa família ainda mais, estamos ligadinhos no BG, em Caratinga, Minas Gerais. Adriano, um beijo pra você, pra todos dessa família querida. E o bebezinho tá lá, ó. Na véspera de Natal vai completar um mesinho, hein. Aí sim, ó. Próxima! Nico, acabei de nascer e já estou ligado nas notícias. Luana e papai Gilmar Alves. Aí sim! Telespectadores Mirim, sejam bem-vindos. A audiência do nosso Balan Geral fala baixo, apresentador, sem gritar. Tem criança acompanhando. Tchau, silêncio. Próxima! Oi, Nico. Boa tarde. Manda um abraço pra minha família, que não perde um programa sequer. Não perde. Meu pai Vicente e minha mãe Selma. Abraços. É a Julie. Julie. Um beijo no papai Vicente. E não, mamãe, dona Selma. Um beijo pra vocês. Essa família linda aí, ó. Isso é legal demais, né? Amanhã tem mais.